Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado por vir mais uma vez curtir The Witcher 3 Wild Hunt aqui no nosso espacinho. Que alegria poder te receber, é sempre muito bom. Galera, é o seguinte, essa armadura que vocês estão vendo aí é a Labardana Redaniana, um negócio assim, nome isolado pra caramba. E a gente até já tem um vídeo dela no canal, só que o vídeo, cara, envelheceu muito mal, tá ligado? Então eu estou fazendo um vídeo novo, atualizado, bonitinho, pra que a galera que esteja jogando agora pela primeira vez, ou até os velhos de casa, né, que não tenham ela ainda, possa ir lá pegar, tá? Quem é muito avançado no game, é provável que essa armadura não faça diferença alguma, mas eu acredito que pode fazer pra quem está começando o game, né, como eu falei. Pessoal, por gentileza, eu conto desde já com o seu like, auxilia, dá essa força pra nós, tá? Se ainda não for inscrito, cara, fica à vontade pra conhecer o nosso trabalho. Se você gostar, se inscreva, vai ser muito bom compartilhar com você o nosso conteúdo todos os dias. Todo dia tem vídeo como esse, ativa o sininho, você não perde nada, tá? Avalie a possibilidade de se tornar um membro ativo no canal, que com isso você ajuda e mantém o canal, cara, com saúde, né? Você me mantém aqui, essa é a verdade, produzindo vídeos como esse pra você, tá bom? E sem contar, né, que com isso você ganha benefícios exclusivos, inclusive também um grupo onde você vai lá, participa, troca ideia comigo, tira suas dúvidas diretamente, é bem legal, tá bom? Muito obrigado a todos os membros que ainda estão ativos aqui no canal. Por fim, né, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que possa também gostar do tema. Tem alguém jogando The Witcher lá? Começou agora? Meu, manda esse vídeo pra ele, pra ela e dá essa força pra gente, tá bom? Bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. Aqui nós estamos na região de Velen, a Terra de Ninguém, tá vendo aqui? No mapa do mundo, Velen, Terra de Ninguém, ok. Eu estou bem nesse lugar aqui, ó, na Casa do Repouso. É bem o lugar onde a gente pega a armadura Nilfgaardiana, que a gente pode mudar, né, a aparência dela. A gente já fez vídeo no canal, quem não viu, dá uma olhada, o cardzinho tá passando, é bem legal também, tá? E se eu não tiver enganado, a localização, né, dessa armadura que eu tô falando pra vocês, é por aqui, ó. Eu coloquei bem aqui no meio, eu acredito que chegando mais ou menos por esses lados aqui, ó, se pá deve ser até aqui, ó. Vamos lá ver? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chama o Pocotó Lendário Bugadaço. Que eu amo Carpeado. É uma aguinha, eu sei, mas a gente costumou falar, ô, Carpeado, né, mano? Mas enfim, vamos lá. Vambora. Chegando lá, inclusive, tem um inimigo pra gente enfrentar. Cara, que jogo gostoso, véio, que jogo saboroso, como é bom, cara, voltar com The Witcher 3 aqui no canal. Agora com você também, que tá aqui comigo, chegou agora, né? E a galera também que já joga há um tempo, que acompanhou o início de tudo aqui no canal e tá voltando. Pô, que alegria, cara. Desde 2020 que a gente não se via, né, aqui com esse título. Ih, eu tô indo pro lugar errado! Eu errou, eu errou! Eu tô seguindo outro caminho. E aí, Calil, cu de burro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tô indo pro símbolo errado no mapa, cara. Agora tô indo pro lugar certo, vamos lá. Então, você que tá voltando aqui comigo, pô, que massa, velho. Que massa poder rever, né? Nos encontrarmos de novo. É muito bom. Tamo lá chegando, tamo chegando. E é aqui mesmo! É aqui mesmo, é aqui mesmo, é aqui mesmo. Deixa eu sair daqui. Ó a criançona que você vai ter que enfrentar ali, ó. Olha lá! Eita bigorna! E o modo foto é uma delícia! Galera, realmente, ó, mano. Ó as texturas do bicho, como tá lindo isso aqui, velho. Tá boni demais! Ó a pose da criança! Brabo ou nem? Lindo! Maravilhoso! 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 Deixa eu pegar aqui, ó, um angulozinho aqui pra tirar uma fotinha do... Do bichão, que é bonitão. Você é louco, cara? Tá bonito demais! Ó aqui assim, ó. Aê, danado! Esse jogo ficou muito bonito, velho. Então vamos lá! Ó, o nível dele pra mim é 22, tá? Verifica qual nível vai chegar pra você. Eu realmente, eu não sei. Mas eu tô bem acima. Então vai ser de boa. Morreu, morreu, morreu. Morreu! O demônio morreu. Vamos lá pegar o que ele tem de bom aqui. Tem até bosta de demônio, vocês viram? Que dó, velho. Nossa, olha aí. Tamanho da criança. Brabo, né? Vamos pegar aqui a chave e algumas coisinhas. Anotação do bandido, beleza. Galera, tá aqui, ó. Se você quiser abrir, aê. Aqui a gente tem muita coisa pra pegar, tá? Mas o que a gente quer tá aqui, ó. Peguei. Tá aqui. Armadura de alabardeiro redaniana. Olha aí. Tá aqui, cara. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Só pegar, só pegar. E tem outro traje ali, hein, mano. Tem outro traje ali. Ó, lá atrás eu não vou pegar agora, porque eu tenho vídeo pra fazer com aquilo ali, tá? Tem algo especial ali também. Você chegando aqui, você pode pegar se você quiser. Mas depois eu vou fazer vídeo sobre isso. Então vamos lá. Aqui nós conseguimos... Mano, esse bug tá me irritando demais, mano. Olha lá na cara do Geraldão. Olha aquele prim-pim-pim flicando lá, ó. Isso tá me irritando demais. Ó, a gente conseguiu essa armadura. Conseguimos essa armadura também. Que não é zoada não, hein. Olha aí. Diferente, 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 diferente. Mas a gente veio aqui pra você, cara. A gente veio aqui pra você. Sai daqui você, sai daqui. Aê! Olha ela aí. Maldito bug da cabeça, mano. Olha lá o bagulho flicando, mano. Aê! Melhorou. Tá aí, galera. A labardana redaniana. Eu acho que é isso aí. Ó, uma armadura muito bonita. Eu, particularmente, eu gosto bastante de usar. Ó. Ô, você tá maluco, velho. Olha esse Geraldão. Que que é isso aí? Mano, bonito demais. Bonito demais. A gente já vai dar uma olhada nos atributos dela, tá, pessoal? Mas olha aí. Maravilhoso, 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 maravilhoso. Geraldão. Olha, cara. Que louco. Tá bonita, né? Tá bonita pra caramba, velho. Tá bonita pra caramba. Vamos lá dar uma olhada, então, nos atributos. Nos atributos. Vamos lá. Olha aí. Ela é uma armadura relíquia, da classe relíquia, tá? E aqui ele tá falando pra mim que o nível necessário dela é 44, galera. Mas não confia nisso, não, tá? Provavelmente pra você isso aqui vai estar... Se você tá jogando pela primeira vez, isso aqui é bem provável que esteja bem abaixo, tá? Ela me dá 250 de armadura, mais 155 de vitalidade, mais 20% de resistência a dano perfurante, mais 20% de resistência a concussão e mais 30, né, por cento de resistência a cortes. Ela vem apenas com um slot pra gente poder alocar runas e tal. Mas dá pra gente ir lá no encantamento, no maluco lá, colocar novos espaços, colocar encantamentos em si nela e tal. E vai ficar muito bonito, tá bom? Galera, então é isso, tá? Era isso que eu queria mostrar pra vocês nesse vídeo. A armadura redaniana bonita pra caramba que você agora pode pegar também. Mais uma vez, peço pra você que não se assuste com o nível. Pra mim tá nesse nível, porque eu tô jogando há um bom tempo e tal. Eu nem sei dizer, talvez eu esteja fazendo até um NG+, aqui, por isso que tá assim. Mas pra você é possível que venha com um número bem menor. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.